Para adultos a partir de 18 anos e idosos, nós estamos fazendo já o segundo reforço, né? Que seria a quarta dose. Nós temos vacina disponível para esse público já a partir dos 18 anos. Os adolescentes continuam com primeira, segunda dose e uma dose de reforço, dos 12 aos 17 anos. E as crianças de 5 anos acima, no caso aí de 5 a 11 anos, nós já estamos fazendo também uma dose de reforço. Então, a partir de 5 anos também é a primeira e segunda dose e a dose de reforço. E nós recebemos aqui no município recentemente algumas doses da vacina Pfizer Baby, né? Que ela pode ser feita a partir de 6 meses de idade. Porém, foi distribuído para os municípios uma quantidade bem pequena. Aqui no município nós recebemos vacina suficiente para 20 crianças nessa faixa etária. Já a primeira e a segunda dose, então nós vacinamos com essas doses e estamos aguardando chegar mais. Devido a ser um número muito pequeno de doses, nós optamos pelo agendamento. Então, nós pegamos a lista de crianças a partir, pela idade, né? E fomos ligando para os pais e vamos dar continuidade assim que recebemos novas doses. Nesse caso, a gente tem um diferencial porque para essa faixa etária, a vacina Pfizer Baby, ela é feita com 3 doses. Então, nós fazemos a dose 1, depois de 4 semanas a dose 2 e depois de 8 semanas a dose 3. Então, tem também esse diferencial. Nós recebemos apenas a primeira e a segunda dose. Então, estamos aguardando receber a dose 3 e também novas vacinas para que a gente possa dar continuidade na vacinação nessa faixa etária. É importante a gente lembrar a população aqui de alto gastos que a eficácia da vacina, ela está sendo testada e está sendo divulgada através do nosso boletim epidemiológico. Nos últimos dias, houve um aumento, mas graças à vacinação, poucas pessoas ou nenhuma precisou de estar na enfermaria ou na UTI. Os sintomas da Covid são sintomas gripais e para a maioria da população sintomas leves e isso desde o início da pandemia. Foi até uma dificuldade que nós tivemos porque as pessoas achavam que Covid-19 iria levar a internação e a UTI, quando na verdade não. A maior parte da população apresenta sintomas gripais leves, como coriza, dor de garganta, tosse seca, às vezes o mal-estar, às vezes febre. Não são todas as pessoas que dão febre. Então, os sintomas, eles permanecem os mesmos. O que a gente observa é que os casos de pessoas que desenvolvem a forma da grávida doença têm diminuído cada vez mais em decorrência da vacinação. E o que permanece são esses sintomas gripais leves. Então, o que a gente tem visto aqui na nossa rotina é coriza, dor no corpo, dor de cabeça, tosse seca e raramente febre. É o que tem aparecido para nós, que é aqueles sintomas de uma gripe, né? Que te deixam ali um pouco indisposto, mas tem gente que consegue trabalhar normalmente, ali como se fosse um resfriado, né? Mas são esses os sintomas da Covid. É importante lembrar que as campanhas de vacinação ainda estão acontecendo nas unidades de saúde aqui do nosso município. Isso mesmo. A gente está vacinando na rotina das salas de vacina. Hoje a gente está ficando com a sala de vacinação aberta no período da manhã, até ali por volta das 10h30, 10h40, né? Porque tem todo o procedimento que tem que ser feito. Então, a gente pede para o pessoal chegar um pouco antes das 11h e no período da tarde até as 14h30. Chegando até as 14h30, nós fazemos o atendimento, porque a partir das 15h nós vamos atender as pessoas com sintomas gripais Covid-19. Então, a gente não faz mais esses procedimentos de vacinação, curativo. A gente fica mais para a parte de consultas e realização de testes de Covid. Mas está acontecendo normalmente na rotina e nós também estamos organizando isso desde o final do ano passado e agora em janeiro vamos dar sequência também, campanhas no período noturno ou aos sábados, em dias de feriados, para que a população que trabalha e tem dificuldade de vir ao meio da semana possa se vacinar nesses dias.